Olha aqui pessoal, olha aí ó, o apalco aqui, tá vendo? Tá fazendo aí? É Bolsonaro, entendeu? É o presidente Bolsonaro que tá fazendo. Tá vendo aí? Aí Bolsonaro tem que acordar que tem uns esquerdistas trabalhando também, ó. Entendeu? Então, aqueles caras lá mesmo, lá ó, não deve dar trabalho pra eles, ó. Daqui, ó, PT, ó, petista, tá trabalhando. Mas aqui é Bolsonaro que tá fazendo. Tá vendo aí pessoal? Bolsonaro de Guanambi, Bolsonaro de Guanambi do Telegram. Aí o nosso presidente tá trabalhando. Aí o esquerdista diz que é o ruim encosta que tá fazendo essa obra aqui. Mas não é mentira, entendeu? Aí eu só tô demonstrando aqui. Aqui é a estrada que vai pra, a rodovia que vai pra, é, Palmas de Monte Alto. E aqui estou eu, Itamar Domingues Gomes, registrando esse negócio aqui. Essa obra daqui que Bolsonaro está fazendo, nosso presidente. É tanta perseguição, nosso presidente, né? Esquerdista, entendeu? Aqui é obra federal. Aqui não é obra do PT, não. Se inscreva no nosso canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Bolsonaro de Guanambi, grupo Bolsonaro de Guanambi e Bolsonaro do Telegram. Tá bom? E direita Guanambi do Telegram. Parabéns, Bolsonaro. Você tá fazendo tudo para o nosso Brasil. Nós estamos juntos. Estamos fechados com o Bolsonaro. Um abraço para todos vocês e um tchau para vocês.